A partir de hoje, volta a ser obrigatório o uso de máscaras nos aviões e aeroportos de todo o país. Vamos a São Paulo, Júlia Ballarini conta pra gente. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia pra você também que está nos acompanhando. Até então, desde agosto deste ano, o uso de máscara era apenas recomendado, principalmente pra pessoas com sintomas gripais ou mais vulneráveis. Então, a partir de hoje, o uso de máscaras volta a ser obrigatório em todos os aeroportos do país. Isso vale ali pro saguão e também dentro da aeronave. A máscara pode ser retirada apenas pra se hidratar, comer alguma coisa. E as exceções são pra crianças com menos de 3 anos de idade, pessoas com autismo ou com algum tipo de deficiência que as impeçam de usar a máscara. Esse retorno do uso de máscara é uma recomendação da Anvisa pra evitar a disseminação do vírus da Covid-19, já que, geralmente, vai chegando no final do ano, os casos vão aumentando. A gente tem acompanhado isso, inclusive, principalmente, tem muitas festas de fim de ano e férias escolares. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho